A CIDADE NO BRASIL Essa voz fala no seu ouvido esquerdo como se estivesse em cima do seu ombro te acompanhando É meio esquisito isso, mas beleza A cabeça está respirando Uma das coisas que falaram nesse jogo é que ele quebra a quarta barreira em vários momentos e tem um motivo para isso Que tem a ver com mitologia nórdica Cara, teve um consultor psiquiátrico nesse jogo, beleza Cara, é lindo A voz fala sobre ela, entendeu? É, ela acabou de chegar em Red, entendeu? Ele está em Hell Eu estou no meu caminho Ele está aqui também Ele você é um steel Sim É real, depois de tudo Ela acabou de chegar em Helheim, que é o inferno dos vikings, a terra da névoa e da niblina. E a voz fala pra ela voltar, que não é seguro. Cara, é meio perturbadora essa voz no ouvido esquerdo, cara, tipo, é muito louco, mas... Ela tá falando pra gente olhar ao redor, que a gente vai ver os doentes, os afogados... ...mão os mortos nem sempre estão parados aqui, que isso aqui não é um lugar de descanso eterno. Descanso eterno. Descanso eterno. Eles estão assistindo. Você pode sentir que eles estão assistindo? Eles estão olhando, você consegue sentir eles olhando? Com essa voz aqui eu realmente estou sentindo que estou sendo observado. É muito bizarro. Isso não está claro! Você pode sentir isso? O que ela acha? Já estou medindo. Cara, que intro mais incrível que esse jogo tem, coisa mais linda, até agora você não jogou nada, você não tem controle de nada, você pode mexer a câmera um pouquinho pro lado, mas essa intro tá valendo um cara segundo. A Milena Jorgensen fez a sensua, a Milena deve ser nórdica mesmo, tipo, sei lá, alemã. Eu acho que a gente vai começar a jogar agora. Tá com um cara que vai transitar, isso. Então... Certo. 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 Edirinha não tá vendo? Certo. Certo, estou vendo. Certo. Certo. Eu vou ver lá fora. Eita, ela olha pra você, cara, ela tá olhando pra mim agora Mano, arrepiei agora Caraca Mano, quando ela olha pra você, assim, arrepia, cara, eu não tava preparando pra isso, não Eu acho que a gente tá controlando agora Vamos ver essa runa aqui O que é focus? O que é o focus? O que é o focus? É o shift, é o tab, não, eu não sei o que é focus Cara, esse é aquele tipo de coisa que você tem que saber do jogo, né, vamos lá Não aparece nenhuma dica, eu não sei o que é Vamos apelar para os controles Control Focus Ah, é a letra aí Do not forget my story, Sima Because your darkness comes from hell And your fate lies there They see the burning of a corpse And the take you straight to the hell's gate But the gods and the living Will follow this path So we have to go to hellheim, ok? Então a gente tem que ir pra hellheim mesmo, beleza? Beleza Ok, beleza Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o Wolf Ahm, sou programador E nas horas vagas jogo Pensei em começar esse canal e por esse jogo aqui, que pra mim é um dos jogos mais incríveis que eu já vi Eu já tenho esse jogo faz um tempo, mas eu não tive tempo de jogar ele Então ele estava ali parado na minha biblioteca e eu pensei, por que não começar a jogar agora? Enfim Pelo que eu sei esse jogo, o que acontece é o seguinte Sensua teve o namorado, o marido, eu não sei exatamente o que era, era o amante Assassinado, ele morreu de alguma maneira E a alma dele foi mandada para hellheim Que seria o inferno dos vikings E ela quer ir para hellheim para resgatar a alma dele Para que no final da vida, alguma coisa desse tipo, eles consigam ser juntos Ah, bonitinha, aquela coisa bonita que todo mundo tem Até os cristãos tem, tipo, vamos nos encontrar no céu Então ela tem que ir para hellheim e resgatar a alma dele Hela mandou a alma dele para o inferno E por isso que ela está indo para lá Pelo que eu entendi da história, essas vozes que ela está ouvindo Ela acredita ser de uma maldição que a Hela jogou sobre ela E ela escuta os mortos E eu não sei exatamente por que ela escuta os mortos Porque é culpa dela, então ela está amaldiçoada Ou vi os mortos que morreram por causa dela Alguma coisa desse tipo Mas ela acredita nisso O negócio que eu estava falando sobre a quarta barreira Que ela estava quebrando, ela olhou diretamente para mim Foi um negócio maluco Eu até arrepiai de verdade Porque o seguinte, os vikings tinham uns rituais de transe que eles faziam Em que eles usavam muita droga, cogumelos Essas coisas desse tipo Então, aparentemente ela está numa espécie de transe E numa jornada espiritual Então talvez ela tenha tomado algumas coisas E por isso que ela está vendo essas coisas aqui Mas cara, incrível, fantástico E até agora eu estou amando esse jogo Fantástico Mas vamos lá Vamos começar a jogar E vamos começar a morrer É, vamos morrer porque Enfim, eu não sou um gamer tão competente Bom, shift, corre Normal Cara Eu estou me cagando Eu estou me cagando Eu estou me cagando Tá, eu acho que a gente tem que correr Porque tem que chegar perto do fogo Alguma coisa desse tipo Não Cara, mas os sons ambiente são muito bem feitos Cara, realmente Perturba Ufa Caraca, velho Olha isso Cara, e essa é a cabeça do amante dela E parece que ela escuta ele Ele respira Através Aí É bizarríssimo Man, ela deve estar usando muita droga COMPARES Tchau É Eu 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 E salvamos o cutscene e vamos andar, vamos ver o que tem por aqui. Cara, a gameplay ainda não tá nem um pouco clara, a gente não sabe o que a gente tem, que tipo de arma, como é que a gente vai lutar, nem nada. Mas a gente tá caminhando naquela direção, acredito. Então a gente tem que achar um jeito, eu acho que subir nessa ponte, né? Essa é a ponte para Helheim, e a gente tem que subir nela. Cara, olha esse... pulando de lado, que incrível. Eu vi um making of desse jogo falando sobre a captura de movimento, que foi um negócio incrível. A captura de movimento desse jogo, tipo, usou uma tecnologia nova. Opa, tem mais uma tabla, vamos ver se a gente consegue... ah, consegue sim. A chuna é de nove mundos. O mundo de homens, que falam Midgar. Mas a gente vive... asghorf, 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 asghorf. Se você já assistiu qualquer filme dos Avengers, alguns desses nomes não são estranhos para você, então tem Midgard que seria o nome que eles dão para onde a gente está, a nossa terra aqui é o Midgard que é o meio, tem Helheim que é inclusive onde está aprisionada a Hela no filme dos Avengers, quando o Odin quebra o feitiço ela sai de Helheim, tem Asgard que é onde vivem os deuses, e tem até a terra do gelo de onde é o Loki, pelo menos no filme dos filmes da Marvel, o Loki é de lá, e um monte de outro, tem um dos elfos negros também que tem aquele filme de Thor e os elfos lá que também eles mencionam esse mundo, então assim, a Marvel mais ou menos acerta as coisas, muito legal, cara, então eu estava falando sobre a captura de movimento, cara, olha que lindo esse movimento, que fluido, realmente ela está andando de verdade, não é aquela coisa bizarra, quadrada. cara, como é que eu faço para subir nisso, vamos lá, interagir, ah, F, F para interagir, beleza, podia ter uma dica, né, deve estar desligado, beleza, cara, ela anda muito bonita, estou impressionado com o movimento das roupas dela, olha isso, o cabelo, é lindo demais, alguma das vozes, na verdade estão tipo falando para ela fazer as coisas erradas, tipo, uma fala não cai, outras falam cai, tem vozes que tiram sarro dela, tem vozes que ajudam ela, e eu acho que isso tem a ver um pouquinho com a mente dela que está perturbada, tá, F é basicamente a sua tecla para fazer tudo aqui, quer dizer que eu não posso voltar mais, beleza, nós temos uma caverna, tá, vamos ver como é que a gente vai passar por esse portão, tem alguém aqui, tipo, e não abre as vozes da cabeça dela, porque as outras vozes ela está ignorando, e essa voz ela não está ignorando, então deve ser uma voz que ela está escutando, que ela sabe que não é dela, algo desse tipo. Repare numa coisa, isso não é um CG, isso é uma filmagem de um cara. Uma coisa muito bacana desse jogo é que eles misturam literalmente filmagem cinematográfica com o, 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 as renders 3D do jogo. Esse cara aqui parece que é um guia espiritual dela, e ele vai ajudar ela a navegar pelo mundo, e ele vai contar as histórias do inferno e da vida dele, se ela permitir que ele caminhe junto com ela. Cara, que incrível. Cara, que incrível. Atenção Como vocês podem ver Vamos ver se a gente consegue achar. Achei. Ali a sombra ali. Mano, eu sou muito bom nisso. Vamos Bom, isso aqui provavelmente é o tutorial ainda Mas eu assisti o norte, aprendi o caminho Eu sei o que você fez Você ouviria? E quando todo mundo riria Meu espírito brilha um forte Trabalho minhas histórias com você E juntos nós vamos chegar no norte e sentir nossa fúria Espera, como assim? Eles não são os homens do norte? Ela não é uma mulher do norte? Ela é de alguma outra tribo? Puta! Eu estou acreditando que... Ah! Então, ela não é viking Ela deve ser celta E os vikings que foram para a terra dela Devem ter feito alguma coisa Tipo, matado todo mundo Porque isso faz sentido historicamente Porque os vikings costumavam invadir a... A Bretanha, né? E lá saqueavam tudo Então, se ela está reclamando dos homens nórdicos Talvez ela seja celta E pelas roupas dela até que faz sentido, né? A pintura azul na cara Vocês lembram do Coração Valente? Ele tinha pintura azul na cara Ou seja... Hmm... Faz sentido, faz sentido Cara, essa câmera superior realmente dá um pouquinho de vertigem Que pena que não dá Vamos focar Tá? Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hela Daughter of Loki The gods feared of looking Bad on the other side Yet much worse on the fathers So, as a child The Old Father cast her down into Helheim And gave her power over those who die of sickness Age, hardship And self-slaughter In all of the nine worlds Only Hela can resurrect the dead To Hela, your Dillion was sacrificed Ok, coisas importantes que a gente aprendeu aqui, para começar, Hela não é filha de Odin de acordo com o que a Marvel fala, Hela é filha de Loki, mas Odin realmente mandou ela para o Helheim, para ela virar tipo deusa do submundo, e outra coisa, só o Helheim pode ressuscitar pessoas mortas, ou seja, faz muito sentido porque ela está indo para lá porque ela quer, não sei se ela quer ressuscitar, mas enfim, ela está indo pegar o namorado dela, e aparentemente o namorado dela foi sacrificado num ritual para Hela, o que faz sentido novamente, ele deve ter sido capturado pelos nórdicos, pelos vikings, e foi sacrificado para a deusa Hela, ok, aprendemos várias coisas nesse pequeno trecho, a Marvel nos enganou, eu não consigo passar aqui, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, não posso fazer nada, como é que eu vou sair daqui, ah tá, nós temos uma escada, cara, não sei se esse aqui está escuro para vocês, mas, dá para enxergar muito bem, para mim pelo menos, ela agacha sozinha, não precisa agachar, beleza, uma pequena cutscene, transição muito macia, cara, quase não percebi, Aten, Cara, olha que lindo isso, mano, o efeito de desfoque é lindo, Eu estou a repiado de novo, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar o que eu quiser, eu vou te resistir, O que é que está acontecendo? O que é isso? Eita, tá Direto para o combate, sem frescura Vamos direto, pronto Bom que ele segue as regras a um bom hack and slash Ataca primeiro, que seu risco de ser atacado é menor Tá, eu acho que o objetivo era perder mesmo Uau Isso deve estar doendo Ah, caraca, está apodrecendo Olha isso É isso É isso É isso Não há razão 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 Legal galera Ou seja Se você perder Se você morrer várias vezes Você dá game over no jogo E você começa do zero de novo Sensacional Não há razão 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 A canção É isso É isso Aqui é o portal para Helheim, mas ele não vai abrir enquanto a gente não derrotar os outros dois deuses. Vamos ver, esse aqui é o portal para Valorav e derrotá-los em batalha de Varys. Ok, então acho que a gente vai começar com o deus das ilusões E é isso ai, mas eu vou parar esse vídeo por aqui hoje E na próxima vídeo a gente vai continuar por esse caminho aqui E vamos ver o que a gente tem aqui pra frente Mas cara, que incrível Pelo que eu entendi, esse jogo é um hack and slash Tem game over, ou seja, ele tem algumas coisas como se fosse um Dark Souls Se você morrer demais, você simplesmente perde as suas saves, tem que começar do zero Bem roots, bem old school isso ai, achei sensacional E cara, estou impressionado com a qualidade gráfica desse jogo Com os movimentos Ela parece meio vesga, mas fora isso, sensacional Cara, os dreads dela mexem muito natural A roupa dela é muito louca Os sons ambientes são fantásticos Tipo... É muito espacial Eu estou apontado pra cá, eu escuto fogo Eu viro pra cá, o fogo Ele muda de orelha, cara Fantástico Mas é isso ai Novamente, meu nome é Wolf E a gente se vê no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau